E hoje eu inicio o programa com um bate-papo com o doutor Eduardo, que está aqui ao meu lado. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíra. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Nós vamos falar sobre as novidades em implantes dentares? Isso. E quais são as novidades? Fala pra gente. As novidades, elas se resumem basicamente em dois aspectos, né? A gente tem a mudança na composição do implante, né? O implante é de titânio, é um metal. E ao titânio podem ser agregados outros materiais que dão ao implante mais resistência. Então a gente começa a trabalhar cada vez mais com implantes estreitos, permitindo ampliar o número de casos em pacientes que têm, por exemplo, defeitos ósseos e que não poderia receber a Rigon implante na dimensão convencional, tradicional. Que era antigamente. É isso. Esse é um diferencial de como era feito antigamente pra hoje? Isso. É um diferencial que vem se aprimorando de forma crescente. A gente tem hoje, por exemplo, implantes que têm de diâmetro 2,8 milímetros. Certo. E eles eram de aproximadamente entre 4,1 e 5. E isso, clinicamente, é uma diferença bastante significativa pra um paciente que tem defeito ósseo. Que bom, né? Quando que é a indicação? Quando é indicado o implante pro paciente? A indicação básica é pra todo e qualquer paciente que tem perda dentária. Se ele perdeu um dente ou se ele perdeu todos os dentes, ele é um paciente candidato ao uso de implantes, né? Existe alguém que não pode passar por esse processo? Existe. Os pacientes que sistemicamente apresentam alguma limitação, alguma doença. Por exemplo, diabetes. Certo. Um paciente diabético descompensado, ele, a rigor, não está apto a receber implantes. Pacientes que fazem uso de determinadas medicações, por exemplo, voltadas pra osteoporose, pra controle de osteoporose severa, também estão impedidos, momentaneamente, de receber implantes. Dada a dificuldade de reparo, de cicatrização, a união do implante ao osso, que a gente chama de osso integração. Bom, mas na maioria, todo mundo... Na maioria dos pacientes, a rigor, sim. E pode ser feito mais que um, numa mesma ocasião? Pode. Podem ser feitos mais de um implante, isso depende da característica clínica e da condição que o paciente se apresenta pra cirurgia. Mas é bem possível colocar quatro a seis implantes, por exemplo, numa sessão só. De quatro a seis numa sessão só? E quanto tempo o paciente fica ali no consultório? Isso depende também de caso a caso, mas é um procedimento que pode levar de uma a duas horas, tendo em vista o tempo para a colocação do implante. Certo. O tempo pra colocação da prótese muda. Tá. Bom, mas digamos que pra tudo isso, né, até que não é muito tempo, né? E depois, como é que é... quanto tempo pro paciente se recuperar? Como é que ele vai comer normalmente? Como funciona isso? É, isso é o que diferencia também aspectos relacionados à evolução dos implantes. Tradicionalmente, implantes colocados no arco superior, na maxila, precisam aguardar seis meses pra colocação de uma prótese definitiva. Certo. Da coroa sobre o implante, que seria o dente artificial. E três meses se o implante for colocado na mandíbula. Por que todo esse tempo? Porque o osso, primeira diferença da característica óssea. O osso da maxila é um osso mais poroso, é um osso mais frágil, demanda um pouco mais de tempo pra ocorrer essa ossointegração com segurança, né? Na mandíbula é um osso mais compacto, um osso mais capaz de caracterizar o que a gente chama de estabilidade primária do implante, que é necessário pra colocação de uma prótese, né? Só que esse tempo tá diminuindo. Olha! Os implantes têm... a superfície dos implantes tem sido modificadas a ponto de reduzir o tempo do chamado... da chamada óssea integração, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer casos mais rápidos. A cada dia tudo tá evoluindo, né? Doutor Eduardo, e depois que foi feito o implante no paciente, ele não tem mais problema com esse dente? É pro resto da vida ou tem que haver alguma troca? Como que é isso? Não, precisa acontecer como acontece com os dentes naturais, precisa acontecer o acompanhamento, o paciente precisa se dirigir ao consultório odontológico regularmente. Certo. Pra controle, o que a gente chama de preservação do caso. E aí acompanhar como se dá o comportamento do osso e da gengiva ao redor do implante. É essa a relação. Porque pode ter uma rejeição? Em fase tardia é mais difícil, né? Precocemente, sim. Pode haver a dificuldade, é o que a gente chama de não ocorrer a óssea integração. E isso aconteceria em que período? Nos estágios iniciais. Certo. Por alguma deficiência sistêmica ou mesmo por alguma deficiência... Mas é difícil acontecer, pode acontecer, mas é difícil. Pode acontecer, mas quando o paciente está bem orientado, bem consciente, bem responsável daquilo que é necessário realizar, os casos são bem sucedidos. E, na verdade, é uma realização pro paciente, pra pessoa, né? Porque a gente fala que o sorriso é o cartão de visita, né? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. E se você quiser, deixa mais um recado pra quem precisa passar por isso e de repente tem algum medo, alguma precaução, não precisa. É importante ter ciência de que os implantes, eles de fato representam a primeira opção de tratamento pra pacientes que necessitam repor dentes ausentes. É uma opção segura e, obviamente, vai preservar dentes naturais que ainda presentes em boca não precisarão ser desgastados pra receber próteses convencionais. É realmente uma opção segura e viável em longo prazo. Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado.